Alô Zango Silêncio, quem era Júnior? A escolha do povo e o chefe falado A defesa do Zango, DJ Duna Aperta alicate nesses caras Enquanto você é Dom Malazo Nós tamo a apertar com alicate Enquanto você é Dom Geral Nós tamo a apertar com alicate Enquanto você é Dom Malazo Nós tamo a apertar com alicate Enquanto você é Dom Geral Nós tamo a apertar com alicate Aperta, aperta, aperta a monangue, aperta Aperta, aperta, aperta a monangue, aperta Mão falado aperta, Aperta alicate Aperta alicate, Aperta alicate Aperta alicate, Aperta alicate Nós tamo a desaberta com alicate Aperta alicate, na cara o libertão Com o meu filho e mais nada Dizem que tão ilusão, não É nova canção Sou do MPL de coração Por isso toque anda pra nação Futurista que dizem que são Sou Kingera mas não chega então Pensei que somos irmão Me falam mal e no coração Eu não bato com pau, bato com palavra Sou Kingera de rima e tem um labra Cuidado com o topo Os cidadãos estão em vista Podem furar, essa barra tem muito contudo A escolha do povo não dá motivo Aperta alicate em todos os sentidos Kingera jure A escolha do povo Enquanto você dá um balaço, nós tamo apertar com o alicate Enquanto você dá um geral, nós tamo apertar com o alicate Enquanto você dá um balaço, nós tamo apertar com o alicate Enquanto você dá um geral, nós tamo apertar com o alicate Aperta, 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 aperta Aperta, 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 aperta Aperta o alicate, nós tamo desaperto com o alicate Muito obrigado Kingera Júnior por este momento precioso Tem muita gente que nos gostam, dizem que o meu kuduro é orgulhoso Passam tempo a falar mais de mim, mas dizem que sou religioso Do jeito o canto, do jeito o bailo, sei que sou a lenda deste mercado Vou espalhar o kuduro em todo lado, tarde ou cedo o dia Vai chegar comigo, nunca irei desafiar Vocês são trapas, são carcaças, vocês são conjunto de carras E vão me falar, mas vai cuidar, no zango eu sou o número Toi Kingera e o chefe falarem com o alicate, eu aperto mais on Enquanto você to o Balasso, nós tamo a apertar com o alicate Enquanto você é Dom Gerardo, nós tamo a apertar com o alicate Enquanto você é Dom Gerardo, nós tamo a apertar com o alicate A planeta, aperta, aperta a manangueia, aperta A arcade, as negrinhas apertam, aperta o alicate Dano o Brusham, aperta o alicate, vamos de um aperta Aperta o alicate, nós não estamos desabertos com o alicate Esse beat tá bem complicado, tipo mulher quando namorado Kingera, o povo, o povo é kingera Muitos queriam me ver lá na cela Hoje em dia me chamam da cela Seu que o babá, tô a bazar A gente brisa vem me apoiar Kingera Junior A escolha do povo Fogo pediu, falado respondeu Isso é tipo de suma grande, toque guitarra Estão com a cidade e com turistas como eu não Há de certeza que já não terá Pão com duro de mitoteiras Foram um tempo em cima de tempo Mas graças a Deus eu estou aqui Já passei momentos na vida que muitos wick ficaram e me ri Por isso vamo a não abraço Nesses wick comigo sorriram E nos momentos mais difíceis Graças a Deus eles me apoiaram E naquele wick me riram De certeza hoje se afundaram Se usa está e me vê cantar pela força de papai jová Danas a ming no loque De certeza muitos vão correr Chefe falado Sangue a banda Enquanto você dá um balaço Nós tamo apertar com alicate Enquanto você dá um geralme Nós tamo apertar com alicate Enquanto você dá um balaço Nós tamo apertar com alicate Enquanto você dá um geralme Nós tamo apertar com alicate Aperta! 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 Aperta monanguei! Aperta! 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 Aperta monanguei! Aperta! Padre Speed aperta Aperto o alicate O Brasil só aperta Aperto o alicate Aperto o alicate Nós não estamos desabertos com alicate A gente não vai embora sem agradecer Papoite e tijô Mona do bro Piro G Speed de 400 União 47 Guile G Isso é febre Não É dor da cabeça